A Paz do Senhor, crianças! Olá, crianças! Tudo bem? Sou a Tia Denise e nós estamos aqui hoje para a nossa lição de número 9 da nossa revista Primários, de 7 a 8 anos. Hoje, a nossa lição tem o título A Primeira Mudança de Abrão. Então, a gente conhece mais por Abraão, mas quando ele fez a primeira mudança, ele ainda não era Abraão. Então, Deus ainda não tinha mudado o nome dele, ele ainda era Abraão. O nosso textuário diz assim, Então, já dá para perceber que a nossa história vai ter a ver com obediência, certo? Então, vamos repetir o textuário junto com a tia? A tia fala e você repete aí na sua casa, tá bom? Então, vamos lá. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Jeremias, capítulo 42, versículo 6. Amém! A nossa leitura bíblica, lá na nossa Bíblia, onde vai falar sobre a nossa história de hoje, está no nosso primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, lá no capítulo 11. Aí, a gente vai descer lá no versículo 31, que vai falar para a gente assim, E aí leva a gente para o mesmo livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 9. Depois, seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negébi. Então, a nossa história vai começar em Ur, de onde Deus tirou Abraão. Vamos conhecer, então, um pouco da nossa história? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos conhecer a história de um homem que Deus amava muito, né? O seu nome era Abraão. Então, certo dia, o pai de Abraão, o Terá, ele decidiu sair da terra de Ur, onde eles moravam com sua família. Talvez porque ele não gostava mais dos cultos que eram feitos a outros deuses, né? Lá, estava incomodando ele, ou algum outro motivo. Mas, ele resolveu se mudar. Então, o Terá e a sua família partiram para a terra de Canaã, que um dia seria a terra de Israel, que é como a gente conhece hoje também. Abraão, o filho de Terá, e sua esposa Sarai também foram. E com eles, Ló, o sobrinho de Abraão. Ao longo do caminho, eles pararam em Arã e viveram ali por muito tempo. Então, eles saem da cidade de Ur, mas eles param na cidade de Arã e vivem ali por um bom tempo. Então, Abraão vivia numa cidade grande, porque Arã já era uma cidade grande, né? E aí, a grande maioria das pessoas daquela cidade não conheciam a Deus e eles adoravam a Lua. Então, Abraão conhecia a Deus e queria obedecer a Ele, não queria adorar a Lua, igual aquelas pessoas. Então, um dia, Deus chama Abraão para fazer uma coisa especial. E aí, Deus diz para ele assim. Sai da sua casa, Abraão, que lhe mostrarei uma nova terra. E então, Abraão se mudou, né? Confiando no Senhor, se mudou. E primeiro, ele foi para uma nova cidade. Mas, novamente, Deus diz para ele. Saia de sua casa, que lhe mostrarei uma nova terra. Estarei com você e o ajudarei. Vou lhe dar uma família numerosa. Você será alguém muito especial, né? E aí, a gente conhece da Bíblia, né? E Deus falando para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Então, assim, Abraão partiu, levando a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus servos. E ele levou também as suas ovelhas e vacas. Então, a família andou durante muito tempo. Foi uma viagem muito difícil. Mas, Deus ia lhes mostrando aonde eles tinham que ir. E um dia, eles chegaram numa terra nova. E aí, Deus diz a Abraão, esta terra é a sua. Eu estou dando a você e a sua família. Então, Abraão constrói um altar. Ali, ele fala com Deus. E, então, ele arma a sua tenda no seu novo lar. Sua família também armou as suas tendas. E aí, Deus diz assim a Abraão. Obedeça a mim. Faça o que é certo, que eu estarei com você e o ajudarei. Eu darei a você uma família numerosa. E você será muito especial. Então, Deus diz isso para ele, né? Então, obedecer a Deus é sempre a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque Deus é fiel. Ele cumpre o que diz. E aí, a tia pergunta para vocês. Vocês obedecem aos seus pais? Obedecem às professoras? Então, a gente tem que decidir. Você tem que decidir hoje a obedecer. Fazer uma oração pedindo que Deus dê um espírito de obediência para que consiga viver as bênçãos de Deus na vida da gente, né? Porque se a gente não obedece, Deus não nos abençoa. E a gente precisa da bênção de Deus. Porque vamos imaginar, assim, como foi a vida de Abraão, né? Porque ele recebeu um convite de Deus para viajar. Mas, ele teria que deixar tudo e ir junto com a sua família a um lugar muito distante que era Canaã. Então, se ele não confiasse em Deus e se ele não obedecesse a Deus, ele não teria saído do lugar, né? Que ele estava lá em Ur para ir lá para Canaã, até chegar em Canaã. Então, a nossa fé, a fé que nós temos, ela nos leva a gente a obedecer a Deus. E é isso que a gente precisa fazer. Obedecer a Deus, né? Então, porque a obediência, ela agrada a Deus. E, às vezes, a gente pensa, né? Como é difícil para a gente até obedecer, às vezes, algumas pequenas coisas. A mamãe pede para fazer uma coisa. O papai, né? E a gente acaba não conseguindo, às vezes, obedecer ou faz sem vontade, fica nervoso. Mas, a obediência, ela agrada muito a Deus. E, se a gente não consegue obedecer nas pequenas coisas, o papai do céu nunca vai dar coisas grandes para a gente fazer. Porque, se a gente não consegue obedecer nas pequenas, a gente não vai conseguir obedecer nas grandes. Então, tem que ser uma obediência, né? Uma vontade de servir a Deus, de fazer o que é certo para Deus. Porque, com certeza, para Abraão, foi muito difícil deixar a terra dele, uma parte dos familiares, os amigos, né? Os costumes deles. E, para a gente, também, isso não é fácil. Mas, a gente tem que obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus, certo? Então, vamos orar pedindo para Deus obediência, né? Pedindo para Deus sabedoria, para nós levarmos uma vida que agrade ao papai do céu, certo? Então, vamos orar a Deus, para agradecer pela nossa aula. E, pedindo a Deus obediência, né? Vamos lá? Fecha o olhinho junto com a Tia e vamos orar. Papai do céu, obrigada, Senhor, por essa aula. Por entender, Senhor, como é importante te obedecer. Desperta no coração de cada uma dessas crianças a vontade de te obedecer, de te agradar, de ouvir a tua palavra, Senhor. Seja com cada um deles, com cada um de seus familiares, dando uma semana abençoada, protegendo e livrando de todo o mal. É o que eu te peço, Senhor. Amém. Então, é isso, meus queridos. Até a próxima aula. Um beijo da Tia D. Fiquem com Deus e se cuidem. Obrigada. Obrigada.